Todo mundo, dá um tchau, 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 agora dá um joinha, dá um joinha, todo mundo, todo mundo dá um joinha, cadê a chave do Palma? Olá, colegas do meu blog, bem como também todos vocês que me acompanham de forma diária através das redes sociais, eu estou aqui nesta noite de sexta-feira, dia 3 de dezembro, ano de 2021, aqui no centro de Brusque. Estamos tendo aí a abertura oficial da aldeia do Papai Noel, um Natal luz daqui de Brusque. Então acompanhe as imagens que eu vou mostrar para vocês a seguir. Um abraço a todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Com vocês o bom velhinho Papai Noel. Pai Noel, esse momento em nome da municipalidade desejo feliz Natal Senhor que possa ficar aqui na nossa praça com as nossas crianças toda noite, passando por aqui e entregar para o senhor a chave da nossa cidade seja o comandante desse Natal eu quero ouvir o grito de toda criança quem quer ganhar o presente na noite de Natal diga eu quem gosta do papai dá um abraço bem forte nele quem gosta da japa e arca diga eu tá lindo eu achei bonito eu cheguei no meu trenó e quando eu disse olha você vai subir na japa e arca olha que lindo a corrida é uma grande salva de todas bem fortes de nosso Deus o nosso senhor Jesus Cristo esteja em todo lado esse é o papai o papai agora é o seguinte vamos eu ficar mais próximos das crianças e para que a gente possa preparar a próxima prazer nós vamos a apresentação da orquestra a orquestra e lá no ladinho as crianças com o papai com ela gente somos o maestro e nós vamos dar um tchau dá um tchau dá um tchau dá um tchau vai pro dá um tchau dá um tchau agora dá um tchau dá um tchau todo mundo dá um tchau cadê a salva de Palma arreio 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 tchau